Dr. Luís Palho, hoje foi inaugurado o primeiro posto GPL na região. Quais são as vantagens? Bom, a primeira vantagem deste posto é tornar acessível um produto, coisa que não acontecia até agora. Mas para o futuro, julgo que há pelo menos duas vantagens muito grandes para o consumidor e uma grande vantagem para todos, de uma maneira geral. Para o consumidor, este produto é muito mais barato. Hoje, se olhar para os preços que estão ali naquele quadro, é metade do preço, 0,795 por litro, contra 1,637. É, portanto, uma grande diferença. Mesmo fazendo todas as contas, o produto custa aí menos, até menos 50%. A segunda vantagem, menos visível imediatamente, é que os custos de manutenção das viaturas são normalmente melhores. Portanto, já são três grandes vantagens para o consumidor. É a flexibilidade, este tipo de viaturas normalmente são bifu, portanto, a pessoa escolhe o que quer. É mais barato no custo por quilómetro e é mais barato no custo de manutenção. Em termos mais de vantagem macro, é um tipo de combustível que tem menos problemas ambientais, com menos emissões e, portanto, mais sustentável para o futuro. O que a GALF pensa aumentar no futuro o número de postos com o GPL? É uma necessidade. A velocidade a que isso será feito é que é um bocadinho menos bem definida neste momento, mas, naturalmente, tornar acessível, quer dizer mesmo, tornar acessível numa ilha do tamanho da Madeira, é preciso que seja mais acessível do que ter só um posto em toda a ilha, em todo o Vescal. Então, que o mercado corresponde à percura? Sim, as vantagens parecem inegáveis. A velocidade a que os consumidores aderem tem também muito a ver com as viaturas que têm neste momento, a disponibilidade para fazer os investimentos necessários de adaptação, a vontade das marcas de trazerem carros já preparados desde o primeiro quilómetro para utilizarem este tipo de combustível e nós vamos seguir com muita atenção todos estes fatores e, na medida do possível, andaremos à velocidade máxima. Agora, não está só nas nossas mãos o poder fazê-lo, depende de todos. Nesta altura que é de crise, todos os investimentos são bons e aqui na região, particularmente, nós de braços abertos esperamos que os investidores façam os seus investimentos. Este aqui é mais um da GALF e esperemos que continuem a apostar na região autónoma da Madeira, para fazer os seus investimentos. É de real saco, nos últimos tempos, algumas empresas de grande dimensão a nível nacional vieram aqui investir. Tratou-se da abertura de oito lojas dos hipomercados continente, agora temos a GAL para abrir mais este posto. E isto é um bom sinal para a economia da região, que também luta arduamente para sair desta grave crise que assola o país. Obrigado.